E aí, será que você está com sorte? Será que esse prêmio saiu hoje? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio da Quina, concurso 5.526. O valor a ser dividido entre os acertadores dos cinco números hoje na Quina será de 7.289.406,01. Vamos mostrar como vai funcionar esse sorteio da Quina. Aqui o Globo número 2 está com suporte em cima, abastecido com 80 bolas, numeradas de 01 a 80, você está vendo no detalhe. Sortearemos as cinco dezenas da Quina e você leva prêmio se acertar 2, 3, 4 ou 5 números. As nossas auditoras populares, a Thaís Batista e a Kathleen Viana, estão aqui atentas, vão conferir e validar cada procedimento desse sorteio da Quina. Contamos ainda com o auxílio da nossa garota da sorte hoje, a Nicole. Tudo pronto para o sorteio da Quina, concurso 5.526, com o prêmio principal de 7.289.406,01. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Chegou a hora, vamos começar. Bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Já começou o sorteio da Quina. Bola branca número 50. Branca 50. E aí começou marcando, boa sorte. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena. Agora você conferindo. Quina, bola preta, número 67. Preta 67. Mais uma bola chegando. Preta 37. Preta 37. Foram sorteados três números, faltam dois. Boa sorte para você que apostou. Bola amarela, número 12. Amarela 12. Sorteio do concurso 5.526 da Quina. Valendo mais de 7 milhões de reais na faixa principal. O quinto e último número, bola azul, número 75. Azul 75. Vamos confirmar. As cinco dezenas sorteadas na Quina. Confira comigo. 50, 67, 37, 12 e 75. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br